Na minha infância Que acordava pra comer ali Tinha coqueiro no mato Tinha cajá Agora tem condomínio lá Tinha coqueiro no mato Tinha cajá Agora tem condomínio lá Eu lembro tudo, lembro até da pimentera Da pitombeira, carambola Seriguelo, bambuzão, a bicharada Que aparecia Trazida pela enchente do canal E era cobra, caramuja Caranguejo demais Agora tem condomínio lá Tinha coqueiro no mato Tinha cajá Agora tem condomínio lá Construíram um shopping center No meio da minha memória Aterraram os guaiamuns Apagaram minha história Hoje parece mentira Tinha um pé de frutabão Ali naquele deserto De dar dor no coração Tinha coqueiro no mato Tinha cajá Agora tem condomínio lá Tinha coqueiro no mato Tinha cajá Agora tem condomínio lá Eu lembro tudo Lembro até da pimentera Da pitombeira, carambola Seriguelho, bambuzão A bicharada que aparecia Trazida pela enchente do canal E era cobra, caramuja Caranguejo demais Agora tem condomínio lá Tinha coqueiro no mato Tinha cajá Agora tem condomínio lá Tinha cajá 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 Obrigado.